Então, a Barra Funda também é um lugar que é marcante pra mim até até hoje, porque hoje eu volto lá muito raramente porque eu moro longe, eu trabalho longe, não tem nada no meu cotidiano que me faça voltar lá com frequência, mas isso foi diferente no começo da minha vida adulta, porque durante cinco anos eu trabalhei em dois empregos diferentes que eram do lado da Barra Funda e sendo da ABC eu tinha que pegar o trem até a Luz, na época, pegava o trem até a Luz, depois pegava o trem até a Barra Funda. E a Barra Funda, pra quem não tá familiarizado, não é só uma estação de trem, mas é também um terminal rodoviário. Então, tem aquela coisa das chegadas e partidas, saca? De você olhar pras pessoas e se perguntar de onde todo mundo tá vindo e pra onde todo mundo tá indo. Tem gente que tá indo trabalhar, tem gente que tá só atravessando o terminal, porque ele é grande, então você entrar por um lado e sair pelo outro, você atravessa uma boa parte do bairro, tem gente que tá vindo de outro estado, tem gente que tá vindo de outro país, e eu tinha essa pira de olhar pras pessoas e falar, viu, quem são elas? De onde elas tão vindo, pra onde elas tão indo, e tem muita gente diferente, isso também é uma parada que me fascinava, assim, eu olhava em volta e tem gente que eu tinha certeza que tinha histórias muito diferentes, assim, de todos os tipos mesmo. E aí tem, sei lá, tem a doceria, tem a revistaria, que às vezes quando eu tava adiantada pro trabalho eu ia lá, ficava bravo, ia ler os livros, e tem todas aquelas barracas de comida, algumas duvidosas, outras não, e aí tem o cheiro misturado, saca? Acho que é um lugar bem confuso, mas que traz esse monte de coisa, assim, ao mesmo tempo. Tchau.